É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Diretamente DJ Gouveia Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na bolsita das cocota Soca, soca, socadinha na bolsita das cocota Sobe a antena sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na bolsita das cocota Soca, soca, socadinha na bolsita das cocota Vem pro barri da Colômbia, tá do jeito que a novinha passa Vem foder na praça d'água, tá do jeito que a novinha passa Vem foder no pisolão, tá do jeito que a novinha passa Vem foder aqui na Marília, tá do jeito que a novinha passa Vem foder na rua do Penha, tá do jeito que a novinha passa Soca, soca, socadinha na bolsita das cocota Vou passar a sua cartinha, na bolsa e na das copas Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós soca forte, quando nós soca ela pede que para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós soca forte, quando nós soca ela pede que para Toma piroca safada, ela pede pra nós soca forte Quando nós soca ela pede que para Toma que, toma que, toma que, toma que, toma que, toma que Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Sobe a perna sem tirar de dentro Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Vem pro pole da Colômbia, tá do jeito que a novinha bossa Vem foder na praça d'água, tá do pico que a novinha bossa Vem foder no pisolão, tá do jeito que a novinha bossa Vem foder aqui na Marília, tá do jeito que a novinha bossa Vem foder na rua do pinha Tá do jeito que a novinha bossa Soca, 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 socadinha na buceta das cocotas Soca, 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 socadinha na buceta das cocotas Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte Quando nós saca ela pede que para Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte Quando nós saca ela pede que para Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós saca forte Quando nós saca ela pede que para